Cantar é bom logo cedo, com o canto da passarada Assim já perde-se o medo do resto da caminhada E é bom cantar na labuta, porque alivia a jornada E a vida de quem escuta, se torna menos pesada E é bom cantar quando a lua passeia na madrugada Pra ver um homem na rua, de braço com a namorada E é bom cantar até o dia, raiar na boca da estrada Que a vida sem cantoria, amigo, não vale nada Cantar é bom logo cedo, com o canto da passarada Assim já perde-se o medo do resto da caminhada E é bom cantar na labuta, porque alivia a jornada E a vida de quem escuta, se torna menos pesada E é bom cantar quando a lua passeia na madrugada Pra ver um homem na rua, de braço com a namorada E é bom cantar até o dia, raiar na boca da estrada Que a vida sem cantoria, amigo, não vale nada E é bom cantar até o dia, raiar na rua, de braço com a namorada